Olá, boa tarde. Terça-feira, 5 de março de 2019. Em clima de carnaval, a partir de agora, muita prestação de serviço e utilidade pública. E nesta edição tem as informações das estradas. Hoje o movimento vai ser mais intenso no retorno para casa. Tem também a programação do último dia de folia na região. Tem matinê, carnaval de salão e muito mais. Seja bem-vindo. O Bande Cidade 1ª edição começa agora em ritmo de carnaval com o Bande Folia 2019. E o carnaval na região continua a todo vapor. Tem para todos os gostos e idades. Em Taubaté, as matinês são ótimas opções para criançada. E o melhor é tudo de graça. A festa por aqui, oficialmente, é para as crianças. Mas todo mundo se diverte. Todo mundo entra na festa, né? Ainda mais que a gente trabalha todo dia. Então tem que deixar um dia para curtir com eles. Olha só para isso, minha gente. Eles lá têm tamanho para cair na folia. E fantasiados ainda. Eles gostam de ficar vendo a brincadeira da criançada e acompanhar o irmão aí. Ah, essas crianças, viu? Cheias de atitude. A Avenida do Povo em Taubaté estava assim na segunda-feira à tarde, numa matinê para lá de animada. Onde cada um escolheu, dependendo, fez a própria fantasia. Eu pintei em casa para vir pular carnaval. Ô Luan, qual cabelo está mais bonito, o seu ou do Nico? Eu acho que o meu. O seu? Eu pintei aqui de dourado e aqui de roça. Amigos, pais, tio, avós, todo mundo entrou na folia. Lúcia trouxe os três netos e se divertiu tanto quanto eles. Eu adoro carnaval, então eu divirto mais que ela. Mais do que as mães. Carnaval de criança é bacana por isso, porque elas se divertem com qualquer coisa. Não querem saber de fantasias luxuosas, carros alegóricos, nada disso. Basta ter bastante confete. Acho que é festa, alegria, música, é poder correr, brincar, dançar. Bastante confete e eles ficam felizes. Isso, confete, tudo que for ser pertina, tudo que for festa, balão, está valendo. No distrito de Quiririm, o palco de eventos estava assim, lotado, com famílias inteiras. A da Gislaine veio prevenida. Olha só quanta coisa. Na verdade, é meu marido e meu irmão são bem exagerados. E por causa das crianças. Mas o que é que tem aí dentro? Conta pra gente. Tem cerveja, refrigerante, água, suco. E que festa essa criançada fez, viu? Só que quando bate aquela fome, não tem jeito. Tem que parar e comer. Onde der mesmo, viu? Essa daqui vem, dança um pouco, cansou. Tem que comer, tem que abastecer, né? Mas aí depois já volta tudo, né? Não, daqui a pouco ela está pulando de novo. Essa aqui é bem animada. Teve até pintura ali, ao vivo e a cores, literalmente. Uma delícia aqui. Esse pessoal animado, alegre, é muito bom. Foi uma tarde inteira de festa. Com músicas infantis, marchinhas e muita diversão. Sem limite de idade. Vamos fazer a vida linda, felicidade. E ainda falando sobre o Carnaval de Taubaté. Daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde, inicia a apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial. A grande vencedora vai ser anunciada no Centro Cultural Municipal Toninho Mendes. Concorrem ao título Acadêmicos da Santa Fé, Império Central da Mocidade Alegre, Unidos do Parque Aeroporto e Boêmios da Estiva. E vamos tocar o nosso bloco por aqui. Depois do intervalo tem mais Carnaval aqui no Bande Cidade, com a programação do Último Dia, em algumas cidades da região. E ainda as informações das estradas. O movimento hoje vai ser intenso no retorno para casa. Hora certa para você agora quase uma da tarde. Continue com a gente no Bande Cidade. Vamos ver a animação dos moradores da região que estão curtindo o Carnaval. Vamos lá. Música 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 Música